DJ Augusto Amena DJ Augusto Amena Se ligue agora no que eu tenho a lhe dizer Já falaram de bicha, de pirã e sapatão Olhei pro lado, não pude deixar de ver Era aquele pobre caído, estirado ali no chão Tem o que dar nó, o triste, o alegre e o chorão Tem aquele que é couro e o metido a cidadão Mas o pior de todos é o que te chamam pra beber No final não paga nada, ainda empresta pra comer Te cuidar vivo, não vá pegar no sono Porque se cair no chão, o te bebo não tem dono Te cuidar vivo, não vá pegar no sono Porque se cair no chão, o te bebo não tem dono Não tem dono Te acompanhar o bebo dá uma topada De estranho não empurrar Da mulher leva o nome de beberrão Olha no bolso do coitado que não tem nenhum tostão O rico tem dinheiro, mulheres e o carrão Na hora que o álcool sobe, não faz diferença não Por aqui eu me disperso, agora eu tenho que ir Antes que pinte outro bebo pra cair perto de mim Te cuidar vivo, não vá pegar no sono Porque se cair no chão, o te bebo não tem dono Te cuidar vivo, não vá pegar no sono Porque se cair no chão, o te bebo não tem dono Te cuidar vivo, não vá pegar no chão, o te bebo não tem dono Te cuidar vivo, não vá pegar no chão, o te bebo não tem dono Tento encontrar uma solução Não aguento ficar jogado no chão Peço pra alguém me ensinar um remédio Quem consiga me tirar desse tédio Dessa minha vida não tenho prazer Minha alegria é beber, beber Assim não dá, esse papo é furado Estão me chamando de pé inchado Te cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque cê cai no chão O te bebo não tem dono Te cuida, bebo Não vá pegar no sono Porque cê cai no chão O te bebo não tem dono O te bebo não tem dono O te bebo não tem dono